Como seria o filho ou filha de Nina Caliente com Godofredo, quero tudo, quero é seu. Então a gente teve um relacionamento amoroso fora do conjugal. Eles fizeram um oba-oba na cabana e Malnina esperava que ela ficaria grávida de Godofredo. Ela decidiu não contar pra ele que está grávida, pois ela sabe que ele não vai trocar a sua esposa, nem se por ela, por ela ser pobre. Ela escolheu o tipo de parto cesárea e nasceu uma menininha, e eu coloquei o nome dela de Ela Caliente. E na fase bebê ela puxou os cabelos loiros do Godofredo, e esses olhos amarelos não são nem do pai e nem da mãe. Será que o Godofredo é um lobisomem, não sabemos. Criança, ela está uma princesinha, mas o rosto dela lembra muito do pai, a feição deles, até o óculos ela puxou o traste. Mas olha que criança mais perfeita. Na fase adolescente barra adulta, ela aparece bastante a Nena Caliente, até os cabelos.